Hoje eu acordei com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei, escrevi, apaguei, escrevi, apaguei E eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar, eu desviei Se eu mando o que eu penso, a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Ai, quem diz que eu envio Tem que ter muita coragem numa hora dessa Ô, sentimento Se eu mando o que eu penso, a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Ai, quem diz que eu envio Traga outra gelada pra nós aí, uai Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que é que cê sente quando cê mente Na minha cara Já tem uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Cê gostei da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não, porro E agora como eu fico nessa casa Cê vem aqui, me acostuma errado E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto um pouco desse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que é que cê sente quando cê mente na minha cara? Já tem uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita E não gostar de você, e você dá conquista E agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso ou show no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser o gostoso E agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso ou choro no rosto? Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser o gostoso Traz uma pra nós bebê aí, ué! Um sorriso ou choro Aqui que sente bem E paixão Heitor Ferraz Foi buscar carinho Onde nunca teve Foi buscar amor Deu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só instalar o dedo e dizer sim Cê não merece consideração Mas manda localização Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Corrar com seu batom e a cara de palhaço Falar o YouTube pro eu te amo falso E eu tô indo aí Pra volta sem você e com raiva de mim Traz uma gelada pra nós beber! Agora tá achando que é assim Só instalar o dedo e dizer sim Cê não merece consideração Mas manda localização Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí E eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo E eu tô indo aí Corrar com seu batom e a cara de palhaço Falar o eu também pro eu te amo falso E eu tô indo aí Pra volta sem você e com raiva de mim Em Tom Ferraz LG Produções Daniel Chibson CDB Record Pra volta sem você e com raiva de mim Em Tom Ferraz pra amar e beber Depois de depois de um dedo na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala a fim da vida E outra responde E eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo se joga no meio Um grita esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revolada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não entrar balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado Cuidado pra não me perder Hoje eu vou Hoje eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo se joga no meio Um grita Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revolada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não entrar balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não perder Cuidado pra não perder Cuidado pra não perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revolada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não entrar balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não perder Cuidado pra não perder Vai que cê não me acha Oh, sentimento Em touferais, pra amar e beber Oh, sentimento Em touferais Em touferais Tô metade lágrima, metade sorriso É desse jeito que eu vivo Um dia tô festando e o outro sozinho Terminadamente deprimido Eu encontrei um beijo, coração abaixo Eu trigo, liso e trago, eu fiz um estrago Irresmontevelmente eu abandonei a gente Confia-se a pesada, a mão do chão se enfrente Eu terminei Mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca é capaz de esquecer a sua Eu terminei Mal terminado Mal terminado Achei que não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei Mal terminado Traz uma gelada pra nós, bebê Eu tenho um beijo, coração abaixo Entre gols e tragos, eu fiz um estrago Irresponsabilmente eu abandonei a gente Confia-se a pesada, a mão do chão se enfrente Eu terminei Mal terminado Mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca é capaz de esquecer a sua Eu terminei Mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei Mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca é capaz de esquecer a sua Eu terminei Mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei Mal terminado Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque será né Eu lembro que prometi Que não ia sumir Não ia te deixar Não iria fazer seu olho chorar Seu olho chorar Juntou Um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Hoje ela Hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriei Pode me chamar de otário ou só sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Ela pediu Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Lembro que prometi Que não ia sumir Não ia te deixar Não iria fazer seu olho chorar Juntou Um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriei Pode me chamar de otário ou só sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Ela pediu Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Aí o sol dá valor depois que perde Deitor Ferraz Deitor Ferraz Pra amar E beber Oh, sentimento Oh, sentimento É que contigo É que contigo Tô tudo Tudo que viu Mesmo 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 sendo simples É inexplicável É inexplicável É inexplicável Tô preparado Tô preparado Pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre E pra sempre vou te amar Heitor Ferraz Heitor Ferraz Pra amar E beber Heitor Ferraz A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples E indesquecível Eu faço planos E já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmarinha Que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Uma vida Tô preparado Tô preparado Pra trocar a vida De falar por você Preparado Pra construir uma vida Do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado Pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo Eu te amo E pra sempre vou Tô preparado Eu te amo 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 Mas se quiser me convencer, a hora é agora Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostre que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual, como você fez pra me empreender Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostre que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual, como você fez pra me empreender O sentimento Daniel Stevenson A produtora do sucesso CDP Record Bora Big! Ei, tô perdendo Ei, tô perdendo Agora eu aprendi a mim por um lugar do outro Tô ouvindo mais, tô falando menos Entendi que às vezes quem tá com a razão tem que sair perdendo Aprendi com a saudade da gente Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Me entordei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar Tentando virar a página de um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Oh, sentimento! Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página de um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Que já era Que já era Parece que você nem sabe o que é Esse trouxado só eu que te mostro Sem não perceber Tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são umas frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado gosta e você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Suas mensagens são umas frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado gosta e você nem reposta Vou começar a não prestar Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Só mais dez centavos de volume E vamos beber A gente só vai dar certo assim Pensa pra tocar nos paredões Heitor Ferraz Heitor Ferraz Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Você que fortalece a nossa relação Eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro eu vou de bolsão É tudo diferente Você no norte Eu no sul O céu é cinza e o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Você no norte Eu no sul O céu é cinza e o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Dói em São Paulo Dói em Natal Aqui tem sentimento Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro Eu vou de bolsão É tudo diferente Você no norte Eu no sul O céu é cinza e o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Você no norte Eu no sul O céu é cinza e o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Dói em São Paulo Dói em Natal Aqui no City Vamos lá pra nós beber a rio, ué Gosto de ser imador com você Gosto de me entregar e me perder Quero poder implicar com todas as suas maneiras Tomando qualquer coisa pra me empreter Me arrisco nessa vida só pra ver você Toda nossa juventude corre pelas veias É que eu sou fraco, frágil, estúpido, pra falar de amor Mas se for com você eu vou É que eu sou fraco, frágil, estúpido, pra falar de amor Mas se for com você eu vou Eu vou Oh, 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 oh Então, Ferraz, pra amar e beber Aqui tem sentimento E paixão Gosto de ser imador com você Gosto de ser imador com você Se eu me ter com cuidado pra não perceber Quero poder implicar com todas as suas maneiras Tomando qualquer coisa pra me entreter Me arrisco nessa vida só pra ver você Toda nossa juventude corre pelas veias É que eu sou fraco, frágil, estúpido, pra falar de amor Mas se for com você eu vou Eu vou Oh, oh, oh É que eu sou fraco, frágil, estúpido, pra falar de amor Mas se for com você eu vou Eu vou Oh, oh, oh É que eu sou fraco, frágil, estúpido, pra falar de amor Mas se for com você eu vou Eu vou Oh, oh, oh Então, Ferraz, pra amar e beber Pra separar os homens dos meninos Oh, oh, oh Edu Ferraz, pra amar e beber Ei, paixão Todo mundo tenta me alertar, eu agradeço Mas eu não estava aqui Me perdi e nós e gostei mais de você Do que você gostou de mim E tudo certo Porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá Antes que o sol levante Mas Eu vou te amar como um idiota ama Vou te pendurar no quadro pendulado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um idiota beija Vou me preparar pro dia em que você já não me queira Enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um idiota ama Todo mundo tenta me alertar, eu agradeço Mas eu não estava aqui Me perdi e nós e gostei mais de você Do que você gostou de mim E tudo certo Porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá Antes que o sol levante Mas Eu vou te amar como um idiota ama Vou te pendurar no quadro pendulado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um idiota beija Vou me preparar pro dia em que você já não me queira Enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um idiota ama E dou ferrazi pra amar e beber E dou ferrazi pra amar e beber Mais uma vez você me deixa esperando aqui E aí, me liga, nós três da madruga querendo me ver Eu não atendo, mas penso em você, fico pensando em você Imagine aí, você e o seu Zé entrando na igreja A Julinha correndo e bagunçando a mesa O padre meio doido querendo cerveja Imagine aí, você me abraçando, tirando minha roupa Você tirando selfie, beijando minha boca Nós em quatro paredes fazendo loucuras E até na parede as nossas aventuras E aí, me liga, nós três da madruga querendo me ver Eu não atendo, mas penso em você, fico pensando em você Imagine aí, você e o seu Zé entrando na igreja A Julinha correndo e bagunçando a mesa E o padre meio doido querendo cerveja Imagine aí, você me abraçando, tirando minha roupa Você tirando selfie, beijando minha boca Nós em quatro paredes fazendo loucuras Imagine aí, você e o seu Zé entrando na igreja A Julinha correndo e bagunçando a mesa E o padre meio doido querendo cerveja Imagine aí, você me abraçando, tirando minha roupa Você tirando selfie, beijando minha boca Nós em quatro paredes fazendo loucuras E até na parede as nossas aventuras E até na parede as nossas aventuras Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho que ensina Minha folga que faz boca a boca Renovar minha rima Vem diga-se que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar? Criou lá um particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que te criou assim E os holofortes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou reciclano nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marilha lioa gostosa Posso te ligar, meu bem O que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo Depois de você Os outros são outros Tá fudido, vamos fazer amor cantar Sertanejo antigo Me beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Caminhão do Gordinho Porra de sucesso Tchau 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 no teu ar mergulhando em tua luz vida deslizando no teu céu e aquecendo em teu calor penetrando em teu corpo ela veio assim meio afim e aquecendo em teu corpo e aquecendo em teu corpo e aquecendo em teu corpo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.